Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e tô começando mais um vídeo aqui muito da hora Aonde a gente nunca fez Estou com a Rafaela, pra quem não conhece, ela é minha ex-namorada Tá bom? Porque a gente tá brigando hoje E a gente vai acabar terminando Porque ele é ridículo Porque ela é uma criança Porque você é uma criança Você é infantil Ela sabe que ela é criança Você tem filmes, você fica Não é, você tá querendo virar o Júnior Só que é Pode ir Claro que é É filmes, você foi o Júnior Eu confio que você não vai fazer nada Mas ó, é o seguinte Você não vai por você, você tem problema? Eu confio, pode ir Tá bom Eu vou Então Eu não tenho, eu não tenho Nem se eu tenho Tu fala sério Imagina se tivesse Eu não tenho, pode ir, é sério Eu não vou ligar Mas aí você aguenta as consequências Tá bom Ah, e o que eu vou fazer? Se eu fizer alguma coisa Não, 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 só de ir Se eu fizer alguma coisa Não, eu sei que você não vai fazer nada Então só de ir, você é um pouco disso É louco Deixa eu nos comentar com quem tá errado aqui Então tá bom, então tá bom Então sábado eu vou sozinha Então pode ir Tá bom Pode ir Então tá bom Agora ela tá fazendo isso Ela não tá Sábado eu vou sozinha também E é o seguinte Antes de começar esse vídeo Deixa muito like aqui Beleza Pra gente fazer mais na piscina Hoje a gente tá improvisando Então a gente tá de roupa de academia Tá bom Então a gente Um dos dois vai ter que cair na piscina Com roupa de academia Suada e tudo Bom Eu não quero cair Mas vai ser muito da hora O vídeo de hoje Fechou? Tá preparada? Tô Criançona Eu sou criança Ela sabe que ela é criança Aí ao invés dela me escutar Que eu sou mais e ali Eu sei das coisas Ela quer reverter Ela quer te Eu tenho Ela sabe que ela é criança Mais velhas Que eu converso Que inclusive eu conversei ontem Que tem namorados piores que você E fala que não é pra deixar fazer isso As meninas que eu conversei ontem Lá na Fazenda Ai meu Deus Ó é o seguinte Essa aqui Ela é criança Ela é nova Só que o que acontece Ela em vez de escutar Ela não gosta de ser criança Então isso é uma coisa boa Só que ela em vez de ter a atitude De não gostar Que era me escutar Ela não É que ele acha que eu tenho que obedecer Tudo que ele faz Eu não vou te obedecer Você não é meu pai Meu pai pode mandar em mim Bebezinho Meu pai pode mandar em mim Você não Olha lá Tá vendo Quando fica nervoso É porque tá perdendo A disposição Sabe Gente, ela tá me empurrando Olha lá Eu não Olha isso Galera É briga interna Vocês não sabem Mas é que ela é criança Você que é criança Olha lá Tem 24 Mas na cabeça tem 5 Você sabe Fica atropelando as coisas no mercado Olha lá Ela tá querendo mudar o assunto Ai Me me escutar Tá vendo Você tá perdendo Tá entregando Ah, entendi Mas vamos começar Fica aqui juntinho É o seguinte Tá bom Vídeo de hoje A gente vai fazer Tem aquele Tente não rir Valendo cair na piscina Só que hoje A gente vai fazer Um negócio diferente A gente vai fazer Perguntas Quem errar Dá um passo Vamos ver quantos passos Um Dois Três Quatro Errou a quinta Cai O que a gente faz Perguntas Pra ver quem é mais inteligente Você não acha que é mais inteligente que eu? Ah, você é mais vivido, né? Ah, mas... Ah, mas... Então tá descontada Não, né? Acabou de se entregar Viu? Não, não, mas gente Ah, eu não falo Ah, eu não falo Meu Instagram Meu Instagram é Juninho Manela Com dois L's Vai me seguir Me ajuda a bater Dois milhões Ah, esquece isso aí Me segue no Instagram Meu é Rafaela Souza Com dois F's E se inscreve no meu canal Que está na descrição Pra gente bater um milhão E mais uma coisa Não, vai falar Vai, começa Vai Pode ir? Vai, vai Eu não preciso de Pergunta Que daí, ó Na hora que você perguntar A gente tira a pô Quem ganhar Responde Vai Faz uma pergunta De conhecimento geral Sai Vai Faz uma pergunta Que você saiba Qual que é a capital Do Mato Grosso do Sul? Vai Ah, eu não sei Essas coisas não De mapa Você não sabe? De geografia Quer que eu responda, então? Responde Mato Grosso do Sul Tem Mato Grosso Tem Mato Grosso do Sul Hum, facilda Eu sei uma E tenho certeza que é Mas eu não sei Qual dos dois é Cuiabá Show Acertou Eu sou muito mais inteligente Não é Um passo pra frente Você acha que você Vai, um passo Acabou de perder Vai Ah, deixa eu pular Só um quatro Não Vai, faz a próxima Valeu, galera Segunda pergunta agora Vamos ver quem caiu na piscina Qual que é o presidente atual Dos Estados Unidos? Pô, vai Eu Não, é pô Não Pô Três pô Não, eu cortei Só um mentiroso Três Não, eu cortei Eu não sei Não, é só um mesmo Não, não entendi Não, mas papel ganha da tesão Donald Trump Vai, ganhei Qual que é a capital da Austrália? Vai, quer tirar porra ou você não sabe? Não sabe? Se você responder errado Vai, pode ir Eu não sei Eu sei Sidney Errou E Sidney? É a mais populosa Vai, faz a pergunta Qual é a atual Miss Universo? Nome? Não, país A gente viu É, a gente já viu mesmo É morena Pode ser? É morena É que eu fiquei tão triste Porque a coisa perdeu A gente da horta Então vai, vamos tirar porra Quer responder? Eu vou responder Eu vou responder Eu vou responder Vai Vai Ai, ele roubou muito Ele roubou muito Ele faz acender e troca Você roubou muito Vai Vai Olha aqui Eu nas duas Ai Vai, fala Eu sei Daí depois eu África do Sul Ai, eu ia falar isso Então vou falar outra coisa Não Vai, fala Eu vou falar outra coisa É isso Eu tenho certeza Acertou, né? É Ai, Felipe África do Sul Acertou Eu ia falar Eu prometo que eu ia falar Ai, eu dei Nossa Quantos errei? Três já Só tenho mais um eu Tem mais duas, né? A quarta e a última que pula Vai, agora faz jogador Faz jogador agora Faz jogador agora, vai Qual é o melhor jogador do mundo? Você sabe? Não sei Ai, eu perco todos Mas é atualmente? Atualmente É, o passado É o Messi É o Cristiano Ronaldo Vai errar Vai É o Cristiano Ronaldo É o Messi Pô Aí um faz a pergunta É, na verdade vai Faz uma pergunta pra mim Eu faço pra você Qual que é? Ah, peraí A capital do Paraguai Assunção Agora é minha vez Eu vou fazer de capital igual pra ser justo Não, eu não sei Qual é a capital do Chile? Santiago Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Errou Acertei? Eu tô vendo Santiago Então vai, né? Vai, faz você agora Então vai De tentar não vir De oubejar Não, de não vir Então vai Mas, amor, você tem que Você que tem que pular Você que tem que pular Você já tá molhada Eu não vou pular Então vai, eu vou ficar aqui assim Aí Cadê? 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 Ah, meu cabelo Caramba Já era Pra acabar Já queria Ela não queria pular Ah Ai, de mim Galera Morro Vai ficar aí Eu não vou deixar você sair daqui Me ferrou Olha aí Onde você acabou dela Se afoga aí Você não vai sair daqui Eu não vou entrar aí Eu não sou louca Muito like Se inscreve no canal E aí, Beti Que vai Que ela perdeu Manda eu encerrar A perda de por lá Quem? Eu perdei Ela é perdedora Ali, ó Perdedora Juninho falou O teu falado Metícia Olha aqui Eu tô tendo vontade De fazer por ele Tem medo Muito like nesse vídeo Ele jogou a Rafa E ela na piscina Então vale muito, tá? Juninho campeão Não sei o que aconteceu Mas Juninho campeão Mentira Ele perdeu Ele errou todas as perguntas Chato Ele vai ver Ele tá ferrado agora